Fim de papo do primeiro tempo, a turma vai ter o privilégio, né, pelo menos os 22 em campo, de descer lá pro vestiário pra fugir um pouquinho da chuva, enquanto o torcedor tá aí, guerreiro, debaixo desse temporal. O Roger Cazé e o Matheus Aquino, nossos repórteres, estão esperando os destaques do primeiro tempo. Vamos lá? Tô aqui com o Marlon, com o campo nessas condições, o que é que o Cruzeiro pode fazer pra evitar esses sustos e fazer o placar? Saber controlar o resultado, a gente tem a vantagem, contra condições muito ruins, tanto de visibilidade de jogo quanto de praticar o jogo, né, a gente tem que ser inteligente. O Souza tá indo muito mais na parte física, né, apostando nas escapadas, jogando em cima do nosso erro. A verdade é que é muito ruim jogar nesse tipo de gramado, mas a gente tem que fazer a camisa do Cruzeiro prevalecer, ser inteligente e ser com a vitória. Valeu, Marlon, obrigado. O Matheus tá chegando aqui. Matheus? Rogério, eu tô aqui com o Michel Lima, ele que foi um dos grandes destaques do Souza na primeira etapa. Você foi muito acionado, mas comentou rapidamente comigo que a equipe tá sentindo dificuldade por conta do gramado encharcado. Diante dessa situação, o que fazer pra vir no segundo tempo, marcar um gol e sair com a classificação? Porque momentaneamente o Souza tá sendo eliminado, não é isso? Sim, mas a gente tá bem na partida. Dificuldade a gente sabia que ia ter, porque o Cruzeiro é uma grande equipe, mas o Souza é isso. O Souza é na raça, o Souza é aguerrido, é na força de vontade. Vamos descansar agora, segundo tempo voltar, pra que a gente possa concluir o gol e sair com a vitória. Michel, obrigado. Rogério? Ok, é a Copa do Brasil, animadíssima, eletrizante, Copa do Brasil. O brasileiro adora o mata-mata. Jogo perigoso, viu, turma? O Souza já teve umas duas grandes chances, essa bola na trave aí que passou raspando. Teve defesaça do Rafael aí, em alguns lances. Umas duas, três defesas aí do Rafael Cabral. Teve chance do Cruzeiro, é óbvio, mas esse jogo tá perigoso lá no Polo Aquático, lá na Paraíba. Deixa aí nos comentários o que vocês estão achando do jogo. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve aqui no canal. Valeu, falou, fui! Vamos lá, o que é o Cyberclass? É um portal pra ser definitivo na área de treinamento de marketing digital. Você vai encontrar tudo o que você precisa pra gerar renda na internet. Você vai poder assinar agora por só R$12,29. Então toca no link agora, assina, não perde essa oportunidade.